Estudo interessante apresentado no American College 2021 foi o TALOS AMI. Qual é a lógica? A gente sabe que no paciente que está com infarto agudo do miocárdio, ele fica em uso de dupla antiagregação paquetária, né? A aspirina mais o segundo anti-paquetário, pode ser copiogrel, decadrelol, prazogrel, enfim. Isso mostrou redução de desfechos e normalmente o paciente vai usar essa terapia dupla durante um ano. A grande questão é a seguinte, o pulo do gato principal é no paciente que recebe estente, né? Ele já ia ter que usar dupla antiagregação de toda forma e você usando os antiagregantes mais potentes, tipo decadrelol, você consegue diminuir o risco de eventos, como por exemplo, trombose distente, né? Isso foi visto em estudos como o Plato, por exemplo. Ok, a grande questão é que o risco, por exemplo, de trombose distente, ele é muito grande nos primeiros 30 dias depois da angioplastia, na vigência de infarto agudo do miocárdio. Depois, de um mês pra frente, continua com risco, mas é muito, muito, muito melhor. Quando você usa o anti-paquetário mais novo, tipo, tanto prazogrel quanto prazogrel, existe um risco de sangramento aumentado em relação ao Clopidogrel, porque, lógico, eles são mais potentes, então eles são mais potentes em relação ao efeito diminuir trombose distente, mas também são mais potentes em relação a aumentar risco de sangramento. E se, e se, fizesse uma estratégia combinada, nos primeiros 30 dias você usasse um anti-paquetário potente, tipo decadrelol, e com isso diminuía bastante o risco de trombose distente, mas, passando esse primeiro mês, o risco de trombose distente já diminuiria bastante, será que rolaria de você trocar o ticagrelador, por exemplo, o Clopidogrel no meio, no lugar, que é mais barato, a gente tá acostumado há mais tempo, toma um comprimido por dia e o risco de sangramento é menor, será que daria certo isso, será que faz sentido? Isso já foi testado em alguns outros estudos, né, mas veio o Taylor EMI pra avaliar especificamente essa questão, e ele foi usado, foi feito basicamente lá na Coreia do Sul. Então, resumindo, pegou mais de 2.500 pacientes, todos os pacientes tinham recebido estente por causa de um infarto agudo do miocárdio, durante o primeiro mês, todos, não tinha diferença, usavam aspirina e ticagrelor. Passou um mês, o paciente tá de boa, não teve sangramento, não teve complicação mais complicada, não reinfartou, enfim, evoluiu liso esse primeiro mês. Aí o que que eles faziam? Metade dos pacientes tinham continuado em ticagrelor normal e metade tirava o ticagrelor e colocava o clopidograma jogado. Qual é o objetivo do estudo? Era ver se tinha diferença, tanto de desfecho esquema quanto de sangramento. Vamos ver o que é que acontece, será que vai prejudicar o paciente isso, será que vai beneficiar em algum sentido e tal. E o resultado do estudo foi o seguinte, assim como outros que já tinham avaliado isso, essa técnica de escalonamento, observou-se que eventos estênicos não teve diferença de um grupo para o outro e evento hemorrágico, como era esperado, caiu um pouco no grupo do clopidograma. Qual é a questão? Esse estudo tem 2.500 e poucos pacientes, ele não tem o N, o tamanho, para dar a resposta definitiva sobre essa questão, mas cada vez mais a gente tem estudos mostrando nessa mesma linha que você provavelmente não vai ter que usar a dupla antagregação com um antiplatetário novo, potente, ticagrelor, durante 12 meses. A gente tem o estudo Twilight, por exemplo, que a gente viu em um congresso de hemodinâmica passado, que os pacientes usavam a dupla antagregação até 3 meses, depois ficavam só com ticagrelor e foi de boa. A gente já viu estudos como o Tyco, o Poplar, que também viram esquemas de escalonamento, de não ficar com a dupla antagregação tão potente durante tanto tempo. E resumindo, dos 6 estudos, esse agora é o 6, que é avaliar esse contexto de escalonamento, os resultados são basicamente sempre os mesmos. Diminui o sagramento e evento esquema continua basicamente a mesma coisa. Então, é interessante isso, né? Porque dá um dado a mais clínico para essa parte do escalonamento. Às vezes você começa a ter que olhar o paciente, e o paciente fala, doutor, olha, eu não estou com condição de ficar usando ticagrelor durante tanto tempo, né? Eu não tenho dinheiro para pagar. Aí você se pergunta, se eu voltar para o Clópe de Aurel, será que esse paciente vai estar tendo algum mal com isso? Esse estudo, né? Apesar do ilimitado, fala que não. Às vezes o paciente ficou usando ticagrelor ali na fase aguda, mas é um paciente que tem várias características de alto risco de sangramento. Então, a senhorinha, 80 anos, baixo peso, função renal alterada, você está com medo da paciente sangrar, passou o primeiro mês, não teve nenhum problema de trombose distinta, você fala, rapaz, ó, trombose distinta agora, a chance já é bem menor, mas o risco de sangramento persiste, vamos considerar deixar só com o Clópe de Aurel. Então, ele dá informações novas desse cenário, que não é um cenário simples desse dia. Bom estudo!